Estou aqui com o Ricardinho Vieira, aqui, no projeto social aqui no Morro do Cantagalo. Fala aí, Ricardinho, queria que você falasse o que você achou do Mundial aí, se você fizesse avaliação no nível técnico e a participação da Checkmate aí, que ficou em terceiro. Então, poxa, eu achei muito boa, entendeu? No número de alunos que a gente colocou a Checkmate, até porque não deu pra você um evento no exterior, não deu pro carro forte, né, pro pessoal aí que sempre tá perpetuindo ir, pela dificuldade que é passagem, visto em si, mas foi muito bom. O número de alunos que a gente colocou, ficar em terceiro lugar no Mundial foi espetacular. Eu, não só eu, como o meu irmão Léo, o Cavaca, a equipe toda tá satisfeita com o resultado. E é isso aí. E é isso que a gente iniciou a equipe, já a gente já tá vendo arrebentando aí, tanto que no mês que a gente formou a equipe, foi no Brasil de equipe do ano passado, a gente conseguiu ser campeão, mostrando como a gente ia vir a parte daquele momento. E vamos estar sempre brigando aí pro código, primeiro, segundo, seja lá pro fogo, tá incomodando aí. E quais as próximas metas aí da equipe aí? Como é que tá pro segundo semestre? O que esperar aí da equipe, que tão pouco tempo aí, cara, já vem, não sai do pódio, manter esse ritmo aí? É isso aí, pois é. A equipe, na verdade, ela não tem um programa de competição, sacou? A gente procura competir de tudo, sacou? É claro que a gente vai organizar o grupo mundial, brasileiro, brasileiro de equipe, pra ter uma organização melhor, pra se formar as equipes principais do ano passado. Mas no momento a gente procura lutar de tudo, até porque é muito importante a competição na formação dos atletas, então a gente não tem, a gente não faz seleção de competição, a gente tá sempre ocupado, tá competindo, tá incomodando as equipes adversárias. E, cara, e o Ricardo de Vieira aí, cara, ele vai voltar a lutar, você ainda tem motivação pra competição, como é que tá essa parte aí, cara? Pois é, na verdade a minha motivação de bando, que eu diminuí, sacou? Mas eu competi no início do ano na Suécia, sacou? Me senti muito bem competindo lá, porque lá o pessoal respeita muito o atleta, entendeu? Não é como aqui no Brasil, que você entra para lutar, as pessoas ficam te xingando, entendeu? Falhando, muitas vezes torcendo contra você, sacou? Então, eu acho que pra mim, na situação que eu me compor, sacou? Não me sinto bem, mas pretendo lutar agora em outubro de novo lá na Escandinávia, vai ter o Escandinávia Roupa, ele dobrou lá na Suécia. Me senti bem lutando lá esse ano, então eu tenho, tô com a ideia de lutar lá de novo, então eu não parei de lutar de fã, agora vou estar procurando lutar, selecionar eventos que eu me sinto bem, que eu lutar, e tô tentando também lutar o Abu Dhabi. É isso que eu te perguntava, ali, Ceci? Quero muito lutar o Abu Dhabi, meu irmão tá fazendo o jeito que eu me colocar no Abu Dhabi. Com certeza, o próximo Abu Dhabi, falaram que vai ter uma categoria de até 60 queiros, então eu garanto que no próximo eu botar, nem que eu tenha que ir à força, eu botar até 60 queiros, até porque a dificuldade de lutar esse Abu Dhabi, é porque eu sou da mesma categoria da minha irmã, então eles estão usando isso como argumento pra eu não estar lutando agora. Agora, é isso aí, entendeu? Tenho a minha equipe, entendeu? Tô aí pra proposta de eventos, de luta, entendeu? Se a proposta for boa, com certeza eu vou estar lutando, só que eu tanto posso ser decionado aí nas competições, até porque eu tô meio velhinho aí, já sou máster, eu posso ficar me jogando aí pra essa garotada aí que tá me dando forte. Beleza, valeu, Ricardinho, obrigado aí, Carlos. Obrigado, Ricardo. Obrigado.